Bem, nós vamos seguir o nosso trabalho. O professor Alfredo, ele precisou sair rapidinho e volta, retorna depois, porque o curso de filosofia, ele está há muito tempo tentando fazer uma fotografia de todo o colegiado, e sempre falta um. Hoje, eles vão conseguir reunir todos se o Alfredo voltar até lá. Então, ele vai fazer uma fotografia, e nesse tempo que ele está fora, então, eu fico aqui junto com a Vitória Volcato, do Programa de Pós-Graduação do Direito, aqui da universidade, faz o seu mestrado e vai apresentar para nós um pouquinho da pesquisa que está realizando, não é, Vitória? E eu acho que está aí, se você quiser te apresentar mais um pouquinho, dar o contexto, fique à vontade, certo? Certo. Eu vou ser a parte chata de dizer, falta cinco minutos, está bom? Tá, eu vou tentar entrar no tempo. Bom, então, boa tarde. Eu fiz a minha graduação na PUC, em Direito, e aí, depois, vim fazer o mestrado aqui na Unisinos, agora eu já estou no último semestre, e já venho pesquisando desde a graduação sobre o tema da migração, mais especificamente, antes eu trabalhava com o Direito Internacional dos Refugiados, e agora eu estou trabalhando com o tema das migrações no Mercosul. Eu, apesar de estar aqui na condição de vir falar sobre uma pesquisa acadêmica, eu também acho que é importante unir a academia com a realidade, com a prática. Então, eu também trabalho como advogada voluntária, prestando assessoria para migrantes e refugiados em Porto Alegre, e não conseguiria me imaginar conseguindo pesquisar sobre assuntos sem ter esse conhecimento que a prática acaba me dando. Eu fico muito feliz também, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar num evento aqui, pessoas que têm uma experiência tão importante, um trabalho tão forte na temática, e estou aprendendo bastante também nessa tarde. E, então, vamos começar e tentar falar de forma breve, porque quando a gente fala sobre a pesquisa e a dissertação é algo que a gente fica meses e anos escrevendo, e aí tem que, às vezes, sintetizar tudo. Mas, então, a minha pesquisa trata sobre a recepção dos imigrantes venezuelanos nos estados-partes do Mercosul, no que tange às medidas jurídicas de regularização migratória, que esses estados estão aplicando especificamente para o fluxo migratório venezuelano, e também com relação à análise das políticas públicas migratórias que, eventualmente, esses estados estejam desenvolvendo. Isso, de um lado. De outro, eu também busco, então, analisar o que há de instrumentos jurídicos, de ações políticas e também de estruturas institucionais no Mercosul a respeito do tema da migração e da livre circulação de pessoas. Para, em um terceiro momento, então, conseguir identificar de que forma podem ser utilizados esses instrumentos existentes no Mercosul para auxiliar na recepção dos estados-partes desse fluxo migratório, servir como um meio de desenvolver uma política regional. E por que isso? Bom, o Mercosul é um importante ator regional que, muitas vezes, acaba sendo esquecido, especialmente aqui no Brasil, e que vai para muito além da questão estritamente econômica e comercial, que é o fato que, por muitas vezes, é conhecido. Na verdade, o Mercosul busca criar um mercado comum que abarca a livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas e capitais. E aí, dentro da livre circulação de pessoas, a gente tem uma parte de agenda social dentro do Mercosul. E aí, esse tema foi inserido por conta de a região na qual os estados-partes estão inseridos que têm, historicamente, alta mobilidade de pessoas. O Mercosul conformado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Especialmente a Argentina é, historicamente, o maior receptor desses estados do Cone Sul de imigrantes. E, por conta disso, foram desenvolvidos diversos avanços dentro do bloco, contando atualmente com órgãos especializados no tema e normas relativas ao tema, que tratam a migração sob uma perspectiva de direitos humanos. E também buscam fomentar a livre circulação de pessoas numa ideia de cidadania regional. Ou seja, não só facilitar a circulação dos nacionais e dos estados-partes dentro do território integrado, mas também trazer um conjunto de direitos fundamentais para essas pessoas e fazer com que essas se sintam enquanto parte de uma região. E tudo isso vem a partir de um contexto da integração latino-americana como uma forma desses países se fortalecerem no cenário internacional, em virtude de um passado colonial, enfim. Então, o Mercosul tem essa dimensão, especialmente quando o bloco foi criado, foi um momento em que os estados tinham recém passado por períodos, processos de redemocratização. Então, a parte da democracia e dos direitos humanos é algo que é bastante sustentado no bloco e tem normativas a respeito. Então, a partir disso, como que a Venezuela entra na questão? A Venezuela se tornou estado-parte do Mercosul em 2012. Ela fazia parte antes da comunidade andina, saiu da comunidade andina, e tem Colômbia, Peru, enfim, e veio para o Mercosul. Só que, desde a sua entrada, já sofreu duas suspensões. Então, a primeira suspensão da Venezuela se deu em 2016, por conta de não ter cumprido com o conjunto de obrigações que o bloco exige de um novo Estado-membro. Entre essas obrigações não cumpridas estão a não internalização de todas as normas do Mercosul para o direito interno da Venezuela. E, depois, em 2017, veio a suspensão, que é a suspensão política por ruptura da ordem democrática com base no protocolo de Ushuaia sobre o compromisso democrático do Mercosul. E aí, essa suspensão, então, segue vigente até hoje e os Estados declararam que só no momento em que se reconhecer que foi restaurada a ordem democrática, a Venezuela vai voltar a ter os seus direitos de Estado-parte no bloco. Só que isso é muitas vezes confundido como se a Venezuela tivesse saído do bloco. E, na verdade, não. Então, na própria declaração dos Estados-partes do Mercosul que suspendeu a Venezuela, os Estados declararam que iriam assumir o compromisso de minimizar os impactos negativos dessa suspensão para o povo venezuelano. E aí, a partir disso, então, de uma interpretação que eu faço dessa declaração, é de que os instrumentos do bloco ainda necessitam ser aplicados para os imigrantes venezuelanos. E uma das formas mais importantes de se minimizar os impactos dessa suspensão e de tentar agir de forma solidária com o povo venezuelano, que a solidariedade entre os Estados é um dos princípios mais importantes do Mercosul, é justamente conceder essa acolhida àqueles que migram. E, a partir disso, então, a gente precisa fazer uma análise de qual é o contexto dessa migração. A Karen, enfim, já teve alguns relatos aqui hoje que trouxeram alguns dados, um panorama acerca da vulnerabilidade desses migrantes. Mas, enfim, essa é uma questão que eu faço a análise acerca das causas dessa migração na dissertação, para poder, então, identificar quais são as demandas e de que forma deve ser tratado esse fluxo migratório. Porque é um fluxo migratório misto, mas, tendo em vista as condições objetivas da Venezuela, deve ser tratado como uma migração forçada. Então, aí entra todas as discussões se se enquadraria no Instituto do Refúgio ou não. Bom, primeiro, a gente precisa saber qual é o contexto, então, por que essas pessoas migram. Eu tenho alguns dados, mas, enfim, para não demorar muito, eu vou falar de maneira geral, sem citar, olhar os números especificamente, mas a gente tem, então, uma crise que é classificada na Venezuela como política econômica, social e humanitária. Então, a gente vai ter dados a respeito da crise econômica que demonstra uma queda drástica no PIB desde meados de 2013, 2014 até agora. Dados a respeito da elevadíssima taxa de inflação na Venezuela, que foi estimada pela FMI esse ano em 10 milhões por cento. Então, tudo isso acaba causando um aumento excessivo da pobreza na Venezuela. Então, a gente tem uma taxa de pobreza que chegou a mais de 80% no país. E também a gente tem aí os impactos da crise social. Grande parte da população em idade laborativa se encontra desempregada e daqueles que se encontram empregados, 80% recebem menos do que um salário mínimo. Também tem o problema da escassez de produtos básicos, como alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal. e aí, a partir disso, a gente tem dados que demonstram que muitas pessoas deixam de... se alimentam, comem menos alimentos diariamente do que o comumente antes, porque não há disponibilidade destes para comprar. Enfim. Então, é um estado bastante grave e também tem sérias violações de direitos humanos a respeito da crise política também. Então, a gente tem o problema da criminalização das manifestações populares, a gente tem o problema de perseguição política, de detenções arbitrárias, de atos de tortura, de censura à liberdade de imprensa. Então, é uma situação bastante grave. Muitos desses relatos estão em um informe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi produzida em 2017. Então, se vocês quiserem, tem mais de 200 páginas e demonstra a gravidade da situação que está ocorrendo na Venezuela. E aí, então, a partir disso, a gente verifica que essa migração é uma migração forçada. E aí, nisso, a gente precisa verificar como é que os estados que estão sendo mais impactados pela recepção desse fluxo migratório estariam agindo. Só que o que ocorre? Como a gente viu antes os dados que o padre Ainaldo trouxe, que eu também, enfim, iria mencionar, a região latino-americana é que está sendo mais atingida por esse fluxo migratório. Só que, ao mesmo tempo, a gente verifica que o país, que é o maior país em termos territoriais e também de desenvolvimento econômico, que é o Brasil, está recebendo uma porcentagem muito pequena desses migrantes. E também, ao mesmo tempo, enquanto é o país com o maior poderio econômico dentro do próprio Mercosul e que tem região de fronteira com a Venezuela. Aí a gente vê ali os dados de que a Argentina, na verdade, até ano passado, estava recebendo mais migrantes venezuelanos do que o Brasil. E aí o Brasil, a partir desse ano, ultrapassou um pouco o número de migrantes na Argentina. E a gente tem a Colômbia, como foram apresentados os dados antes, que recebe mais de um milhão de migrantes venezuelanos. E aí outros países menores, como o Peru, o Chile, enfim, que estão recebendo mais migrantes que o Brasil. Então, a partir disso, se trata a dissertação de analisar também de que forma os estados do Mercosul estão respondendo a essa crise. E aí, para isso, eu vou destacar o que o Mercosul traz a respeito do tema migratório. Temos algumas normativas que foram criadas tanto para migrantes intra-bloco quanto extra-bloco, e também aquelas normativas específicas só para a livre circulação de pessoas, que são para os cidadãos nacionais dos estados-partes. Bom, com relação à livre circulação de pessoas, a gente tem os acordos de residência do Mercosul, que foram assinados em 2002, mas passaram a entrar em vigor só em 2009. E esses acordos, então, trouxeram um marco importante na lógica de concessão de autorização de residência nesses estados. Porque antes, e ainda tem em muitos lugares essa lógica de estabelecer que, exigir que haja um vínculo prévio de emprego, de estudo, enfim, para que a pessoa possa conseguir se regularizar. E aí, os acordos de residência passaram a conceder essa autorização de residência com base na nacionalidade do solicitante. Então, se é nacional de um dos estados-partes do Mercosul ou um dos estados signatários do segundo acordo de residência, que abrange também Bolívia, Chile, Equador e Peru. Então, esses acordos também trouxeram uma facilitação da regularização migratória. Porque, na verdade, a regularização migratória seria o primeiro direito humano das pessoas migrantes quando chegam no território do país receptor. Porque, sem a regularização migratória, não se consegue ter acesso a nenhum outro direito. Então, os acordos de residência também trouxeram a facilidade de poder se regularizar de migrantes que já tinham ingressado no território de maneira irregular, por exemplo, ou ingressaram de maneira regular e depois ficaram irregulares, de solicitar autorização de residência com base nos acordos e sem necessitar pagar qualquer tipo de multa, sem ser deportado, enfim. Então, traz uma série de facilitações. Mas aí, a gente tem também normativas no Mercosul que servem para migrantes de terceiros estados. E aí, a gente tem a declaração do Rio de Janeiro sobre a instituição do refúgio, no qual todos os estados partidos do Mercosul afirmam o seu compromisso com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados da ONU com o Protocolo Adicional de Nova Iorque e também com a Declaração de Cartagena, que trouxe uma ampliação regional latino-americana do conceito de refugiado para poder se adequar às necessidades específicas da nossa região. E aí, então, a gente tem também a Declaração de Santiago sobre princípios migratórios, que traz, então, uma série de princípios que são assumidos pelos estados partes do bloco no tratamento e na elaboração de políticas migratórias na região, então, sob uma perspectiva de direitos humanos, traz o combate à xenofobia, à não criminalização da migração e também traz a importância de ações coordenadas entre os países para harmonizar ou uniformizar a sua política migratória ou fazer uma política migratória regional. e a gente tem também a Declaração Sociolaboral do Mercosul, que traz importantes questões de direitos trabalhistas, especialmente para os nacionais e residentes dos estados partes em situação migratória, que são aqueles que, via de regra, estão em situação de maior vulnerabilidade. Enfim, não vou... São várias normativas, não vou me estender aqui citando, mas a gente verifica, então, que há vários instrumentos e a gente tem também órgãos especializados dentro do Mercosul. A gente tem o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, que é responsável, então, pela formulação e harmonização da política em direitos humanos na região e que trabalha e produz informes junto com agências da ONU, com a CNUR, com a AIM. E a gente tem também o Foro Especializado Migratório, então, é um órgão especializado do Mercosul que trabalha com o tema migratório e que já teve papéis extremamente importantes da região. Há, inclusive, estudos que demonstram que, a partir do diálogo trazido dentro do Foro Especializado Migratório, muitas das questões presentes na Lei de Migrações da Argentina, que foi a primeira lei de migração da região a trazer uma perspectiva de direitos humanos, se não me engano, ela é de 2004, ela chegou a influenciar alguns aspectos contidos na nossa nova lei de migração de 2017, que foi um marco importante, então, aqui no Brasil, que passou a tratar também, ser uma legislação migratória que trata a migração sob uma perspectiva de direitos humanos. Então, a partir disso, a gente verifica que há vários instrumentos disponíveis para os estados e que são fruto de diversos estudos e trabalhos de especialistas na área temática e de atores políticos para poder alcançar todos esses êxitos. e aí, a partir disso, então, eu começo a etapa final da pesquisa, que é analisar de fato se os estados estão aplicando ou não essas normativas, se estão utilizando dessas estruturas institucionais do Mercosul e se estão fomentando nessa recepção a ideia de cidadania regional e a ideia de migrar como um direito humano. Bom, a pesquisa ainda não está finalizada, então, eu ainda não tenho como trazer conclusões finais para vocês, mas já posso adiantar que não está havendo uma política a partir do estudo preliminar que já foi feito, o estudo com relação ao Brasil já consegui fazer com mais profundidade, agora eu estou tentando conseguir as informações dos outros países, mas, a princípio, não está havendo nenhum tipo de coordenação a nível Mercosul entre esses estados e aí cada um está aplicando legislações migratórias internas ao invés de se utilizar dos próprios tratados internacionais e normativas do Mercosul. Da mesma forma, não está havendo esse diálogo. E aí, do que se verifica? A gente tem alguns estados, parte do Mercosul que estão aplicando uma certa normativa que é mais benéfica, outros estão implementando uma política migratória que seja mais eficiente e, nisso, não está havendo diálogo entre esses países. E, da mesma forma, o fato de tratar de alguns estados, parte do Mercosul, estarem aplicando normativas excepcionais para os venezuelanos, como se eles fossem migrantes de terceiros estados e não migrantes não nacionais de um estado, parte do Mercosul, também é problemático para toda a ideia de construção de cidadania regional que a gente tem no bloco. inclusive, a gente tem, desde 2010, está sendo implementado um plano de ação do Estatuto da Cidadania do Mercosul, que, se eu não me engano, é para ser finalizado até 2021. E aí, nisso, então, se traz diversas, um conjunto de diversas políticas em várias áreas para fomentar justamente essa ideia de pertencimento à região e de melhora das condições de vida dos habitantes da região. E, nisso, está a livre circulação de pessoas e acaba não sendo fomentado no momento que se exclui já direto os migrantes venezuelanos, ainda que a Venezuela esteja suspensa, o povo venezuelano não pode ser penalizado duplamente, digamos assim, pela crise. Então, os outros estados têm esse compromisso para com os cidadãos venezuelanos enquanto eles se uniram em torno de um esquema de integração que tem todos esses objetivos que eu mencionei para vocês. Então, a partir disso, a gente, cabe comentar que o Brasil, ele teve uma certa resposta tardia com relação a esse fluxo migratório que iniciou em 2014 e foi aumentando exponencialmente nos anos seguintes então a gente foi de 800 e poucas solicitações de refúgio para depois 3 mil para depois 17 mil e ano passado para mais de 60 mil. Então a gente vê que está aumentando cada vez mais mas o Brasil começou a se mexer então ano passado foi editada uma portaria interministerial de número 9 de 2018 então que traz uma regularização uma espécie de flexibilização da regularização migratória para os venezuelanos mas ainda assim tratando eles como migrantes de terceiros estados e este ano então o Conari adotou uma decisão histórica que foi de reconhecer a aplicação da declaração de Cartagena para os migrantes para os solicitantes de refúgio venezuelanos então o que significa aplicar a declaração de Cartagena reconhecer que há na Venezuela uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos e que se vai então facilitar o processo de solicitação de concessão de refúgio para essas pessoas em virtude não de uma condição pessoal de perseguição que eles estejam sofrendo mas sim por conta das condições objetivas do país de origem deles e nisso até onde eu pesquisei o Brasil foi o primeiro a aplicar a declaração de Cartagena da região os outros estados apesar de terem adotados alguns instrumentos como o plano de ação da declaração de Quito para facilitar as solicitações de refúgio dos venezuelanos não reconheceram então essa grave generalizada violação de direitos humanos daí vem a importância do diálogo regional do diálogo entre esses estados na resposta do fluxo migratório que poderia ser muito mais efetivo enquanto política regional então eu acredito que seja isso não sei se eu ainda tenho muito tempo mas cinco minutos certo então só para comentar a respeito do que está sendo feito a partir de um estudo preliminar nos outros países a gente tem o Uruguai em termos de em termos de legislação migratória tem sido o mais benéfico porque ele aplicava em 2014 os acordos de residência para os nacionais da Venezuela mas desde então ele editou uma lei interna que concede então autorização de residência direta para nacionais dos estados partidos do Mercosul inclusive para os nacionais da Venezuela que traz uma flexibilização ainda maior que dos próprios acordos de residência a gente tem também a aplicação dos acordos de residência pela Argentina e o Paraguai não está aplicando assim como o Brasil mas ainda o Paraguai não tem até onde eu consigo informações nenhum tipo de portaria ou lei específica para regularização dos venezuelanos que nem acabou sendo feito aqui no Brasil eles aplicam a lei de migração deles e acabam fazendo na prática uma verificação do que é necessário na hora facilitar para a pessoa ou não mas acaba que isso gera uma insegurança jurídica grande então é a mesma questão que eu trago no Brasil é importante que tenha sido ditada a portaria interministerial mas no momento que a gente tem um tratado internacional que foi ratificado e transformado em lei a gente teria uma segurança jurídica muito maior do que aplicar uma portaria interministerial então são esses os resultados preliminares por enquanto e é isso fica à disposição também para perguntas obrigado Vitória acho que a gente talvez o Alfredo já está aqui foi rápido o Alfredo mas eu acho que nós podemos abrir para algumas perguntas para a Vitória ela ficou bem dentro do tempo e aí eu depois eu já passo a palavra para o Alfredo que ele segue eu acho que uma questão que eu me fazia quando a gente diz que o Brasil até o ano passado ele era um dos países que menos recebia migrantes refugiados venezuelanos a que se deve isso? uma parte acredito que seja pelo próprio idioma porque é uma dificuldade a mais de enfrentar o mercado enfrentar tudo que se coloca mas há alguma coisa a mais desse Mercosul que dificulta a entrada no Brasil e essa flexibilidade dessa cidadania regional? na realidade eu acredito que é uma questão bastante cultural também pelo fato da língua muitas vezes a gente pensa que eles estão invadindo o país mas na verdade o Brasil não é a preferência deles na maioria das vezes porque existe esse distanciamento do idioma mas também uma questão cultural de distanciamento do próprio Brasil em relação aos nossos vizinhos latino-americanos enfim a questão da Venezuela traz toda um arcabouço político por trás e aí perpassa a questão da suspensão e tudo mais então é uma trajetória complexa que a Venezuela acabou tendo dentro do bloco em termos políticos e até em eventos é interessante a gente observar em vários eventos que a gente vai em países do Mercosul de fala espanhola muitas vezes quando mostram o mapa o Brasil não pertence àquele bloco eles mostram só os outros países isso é uma questão interessante para a gente discutir como vai fazer uma cidadania regional com esse mais essa dificuldade não é Padre Guinaldo? sim 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 com certeza isso é algo que é considerado no trabalho na dissertação mas acaba que eu tentei destacar quais eram os instrumentos do próprio Mercosul porque o grupo de Lima já expande com outros países da América Latina mas eu até mencionei também o plano de ação da declaração de Quito enfim que também é uma iniciativa regional mas é extra Mercosul então eu tentei destacar quais eram os instrumentos que a gente tinha no próprio bloco até por conta de toda essa ideia de construção de uma cidadania do Mercosul e inclusive a gente resgatando também um pouco que tu falaste antes a questão do Brasil os brasileiros não se verem enquanto parte dessa região sobretudo a gente vê um desconhecimento muito grande sobre as questões do Mercosul e até sobre as questões culturais dos nossos vizinhos então o Mercosul acaba sendo muito mais estudado por exemplo na Argentina até o professor pode falar a gente tem um estudo que é mais aprofundado desde as escolas até as universidades sobre o bloco o que a gente acaba não tendo aqui inclusive até as instituições a maioria estão sediadas fora então assim os avanços do Brasil que nos distinguimos dos demais países do Mercosul em que temos boas práticas o que você acentuaria a resposta brasileira no Mercosul nos demais países a resposta do Brasil claro que não houve essa análise profunda ainda a respeito da recepção do fluxo migratório nos outros estados mas o que acontece historicamente em termos de migração a Argentina dentro do bloco sempre foi um país bastante avançado nesse sentido tanto é que as principais proposições a respeito do tema migratório dentro do Mercosul foram da delegação argentina inclusive os acordos de residência foram inspirados no próprio programa Pátria Grande que serviu para regularizar muitas a maior parte dos migrantes que estavam indo para a Argentina que era o maior receptor do bloco mas a gente e também pelo fato de ter sido o primeiro país a ter adotar uma lei migratória interna sob uma perspectiva de direitos humanos que acabou influenciando posteriormente não só o Brasil mas a lei do Paraguai e do Uruguai com relação especificamente a esse fluxo nos primeiros anos de crise eu consegui observar que as respostas que estavam sendo mais benéficas em termos de recepção dos venezuelanos foram a da Argentina e do Uruguai mas agora do ano passado para cá o Brasil deu uma avançada bastante importante na recepção com a operação acolhida com o programa de interiorização com a edição da portaria interministerial que acabou trazendo então toda essa flexibilização dos requisitos de regularização migratória e agora com essa importante decisão do CONAR então inclusive é bastante desafiador estar falando sobre esse tema na dissertação porque é algo que é bastante atual eu comecei ano passado e de lá para cá já mudou bastante coisa na recepção do próprio Brasil então mas isso continua sendo o Mercosum continua sendo uma importante fonte de diálogo até porque a gente desconhece o que está sendo feito nos outros países e como eu mencionei antes em termos de legislação acaba que o Uruguai tem sido mais avançado mas de fato agora essa decisão do CONAR foi extremamente importante no Brasil e que deve servir sim de inspiração para os demais estados-partis do bloco com certeza bom, quero agradecer então para a gente seguir muito obrigada aprendi um monte te agradeço eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço ele é da filosofia do PPG filosofia me orientando e apesar disso ele é um bom estudante eu agradeço o convite a questão dos refugiados é uma questão que eu entrei nela em 2009 quando visitei a UCA em São Salvador eu Salvador e peguei os inéditos do padre jesuíta Martim Baró e estudei eles que é a psicologia da libertação então numa tacada também li a obra inteira do Eliacuria que cita muito o jesuíta Arrupe e do sociólogo Segundo Montes que trabalhava com movimentos migratórios há muito tempo e esses três se tornaram então mártires porque a UCA é uma universidade de mártires mas eu vou aqui para uma outra tônica então já começo Sérgio Vieira de Mello aprendeu filosofia na Sorbonne estudando com o lendário filósofo moral Jean Clevitch após seu doutorado em 74 estimulado por Robert Mitzhari Vieira de Mello havia concluído o doutorado de Estado o título mais difícil e competitivo do sistema francês em 1985 a tese intitulou-se Civitas Máxima origens fundamentos e significado filosófico e prático do conceito de supranacionalidade Mello reconhecia a filosofia como uma dimensão humana essencial para a diplomacia ele afirmou fazer filosofia é tê-la no seu sangue e fazer o que pouquíssimos farão ser um homem e pensar sempre em toda parte a razão edifica o homo políticos que por antonomásia também é um filósofo então quando nós trabalhamos nós também somos filósofos particularmente entre os atributos de Papa Francisco percebemos uma refinada diplomacia em sua visita à república centro-africana em 29 de novembro de 2015 vemos que sua inteligência é uma inteligência senciente tal como o filósofo Zubiri a descreveu ao se deparar com a realidade da república centro-africana ainda no aeroporto seu rosto estava consternado aquela realidade foi impressiva para a mente e o coração de Francisco o país é um dos menos desenvolvidos no mundo e possui alguns dos piores indicadores socioeconômicos ainda a taxa de mortalidade está entre as mais altas em todo o mundo além de a expectativa de vida ser uma das mais baixas Vieira de Mello no seu artigo a consciência do mundo a ONU diante do irracional na história também retrata sua experiência na república centro-africana e ele diz lembro que até os refugiados leprosos que trazíamos da república centro-africana cantavam arremedavam uma dança exultavam voltando depois de uma vida inteira no exílio rumo ao nada e este nada era porém a terra deles que eles imaginavam e nós ingenuamente acreditávamos pacificada é justamente o nada ou o vazio e sua relação com os refugiados o objeto do presente trabalho o aporte filosófico intercultural e principalmente interreligioso advém do filósofo e teólogo catalão Raimon Panikar que palestrou na Unicinos em 1997 o topos não físico então Panikar discorreu sobre três hermenêuticas a hermenêutica morfológica quando um professor conversa ou passa uma instrução ou uma aula para um aluno a hermenêutica diatópica quando é feito um arco no tempo que quando a gente entende ou lê então uma obra de Shakespeare tem palavras que não tem o mesmo significado ou quando no Gênesis se fala em seis dias talvez não sejam aqueles seis dias e a hermenêutica então depois da diacrônica a diatópica onde então o topos os lugares são diferentes há um contraste entre a função da hermenêutica diatópica opera em uma propriedade particular os espaços mais especificamente essa hermenêutica tenta compreender a diferença entre os espaços nesse sentido não está mais se falando de espaço mas do contraste entre realidades ocupadas daquelas desocupadas ou deixadas para trás a questão que se levanta justamente questiona o estatuto do espaço o espaço permite a agrupação de religiões grupos seculares e mistos de modo contrário o espaço em si não tem o poder de aproximação e intercâmbio entre religiões e outros grupos seculares a proximidade espacial não confere uma interna conexão de religiões entre si como não há uma necessária direção de uma religião para outra todo o aspecto geométrico do espaço não é o caso o espaço não conduz a uma espontânea aproximação as pessoas sim ao nos determos no diálogo a distância conexão e direção não são obras do espaço em uma palavra a pessoa em diálogo caracteriza-se também como ilocalis mas não escapa de uma dimensão espacial a inscrição localizada do mundo muitas vezes está sujeita ao diálogo o diagnóstico de pânica mediante a hermenêutica diatópica confirma-se nas palavras de Melo o primeiro grande desafio que em grande parte fomos incapazes de assumir terá sido satisfazer as aspirações da identidade nacional sem que resultasse numa afirmação violenta numa ruptura do diálogo da confiança mútua o diálogo e a confiança mútua teria evitado muitos conflitos assim como a expansão do micronacionalismo afirmou Melo ora o diálogo e a confiança mútua são conceitos chaves para pânica inseridos na hermenêutica diatópica as diferenças contextuais não implicam um único contexto como marco absoluto para o diálogo os contextos dialogam porque no seu pano de fundo está o humano entender que a proximidade espacial promova diálogo sucede de simplificações da realidade religiões que coexistem vivem em lugares comuns sem vida interreligiosa diz pânica tanto as religiões quanto as culturas coexistem mas não se entendem por isso existem contextos dentro de um contexto ou seja há uma multiplicidade de lugares dentro de um mesmo lugar o contexto é plural e contém pequenos outros contextos dentro de si os ditos micronacionalismos mencionados por Melo entram aqui prontamente a proximidade não é garantia de intercâmbio religioso o diferencial da hermenêutica diatópica está em avaliar espaços topológicos sem métrica tal como o diálogo ou a sua ausência o primário do espaço para a referida hermenêutica não são distâncias medidas mas algo mais elementar primeiramente nesta hermenêutica a distância não significa apenas espaços em si o espaço de hispânica está cheio de vazio quando vivi na Holanda a cidade estava em pânico os cidadãos viviam um vazio prático em relação aos refugiados o homopolíticos não estava edificado pairava o medo as pessoas não tinham informações e era Holanda 2015 16 o que define a distância está no tipo de diálogo que possa culminar e permanecer em relação a introdução da humanidade no espaço o transforma isto é segundo o pânico esse espaço vazio está cheio de outra realidade está cheio de humanidade o espaço se preenche com a presença do homopolíticos segundo o Melo diversos conflitos que conheci pessoalmente tinham e muitos ainda têm a mesma causa a incapacidade de encontrar a fórmula constitucional e de estruturar uma arquitetura política econômica e administrativa capaz de garantir as diversas comunidades uma partilha equitativa do poder e uma justa afirmação de identidade e de direitos dentro das fronteiras de um mesmo estado fecha aspas no entanto não há uma política suprema aqui introduzimos a concepção de realidade política em pânica e sua metafísica a realidade para pânica é cosmoteândrica ou seja cosmos mundo teândrico humano e teo divino então o mundo divino e humano interagindo de forma ininterrupta este emaranhamento entre espaço humanidade e religião confirma que a geografia é como a história uma categoria humana e religiosa sua dinâmica harmônica testa que a política é uma de três dimensões e sua compreensão integrativa é metapolítica no informe do alto comissariado das nações unidas para os direitos humanos o diplomata Melo coalesce entre infusão com o pensamento panicariano os povos estão em primeiro lugar não a política diz Melo é claro que na ideia cosmoteândrica de pânica não há hierarquias e não é triádico é uma trindade entre as três dimensões que devem funcionar juntos para se chegar a um sentido da vida tanto para nós quanto para os refugiados a empresa compreensiva do espaço humano onde a hermenêutica diatópica transita gerou um novo modelo atestado por pânica abre aspas as coordenadas geoteológicas não são parâmetros cartesianos geométricos e neutros influenciam a natureza das pessoas e sua maneira de entender a fé a geografia da religião é uma disciplina ainda inexplorada afirmou o pânica melo também menciona o problema ao afirmar ainda estamos em tempo para frear a desagregação dos estados adotando as metidas que reconhecem a identidade e os direitos dos diversos elementos que os compõem em outras palavras até que grau de particularismo cultural linguístico étnico e religioso devemos chegar no reconhecimento dos direitos nacionais incluindo a soberania essa é uma questão que melo lança sem resposta que haja o reconhecimento da interculturalidade não desabona uma curada pesquisa sobre as crenças e religiões dos refugiados eles trazem suas crenças consigo produzindo realidades todavia em atenção ao diferencial do espaço ocupado pela humanidade o que é humano por si só também não garante comunicação muitos religiosos coexistem mantendo distâncias onde o espaço não separa diz pânico é um espaço humano aquele espaço que permite ao homem libertar-se mover-se fora da camisa de força do espaço e até da história os venezuelanos são um exemplo eles não estão tentando reverter a história como ele a curia afirmava mas construir uma nova história o coração o diálogo e a própria religião não são formalmente espaciais o topos o lugar remete ao caráter transcendental do espaço e a hermenêutica diatópica tenta dialogar com esse topos tais tensões são resolvidas no humano como um símbolo que assume o que realmente somos seres terrestres e espirituais aqui já as medidas do mundo físico contemplam religiões muito próximas espacialmente todavia estamos debruçados em algo não mensurável ou seja o como essas religiões mantêm distâncias ou proximidades dialogais o espaço remete à realidade não à idealidade de conceitos que param em um mundo puramente abstrato esse foi outro erro apontado por Melo diria desde logo que o direito internacional ergueu um número satisfatório de defesas eficazes em torno dos estados em outras palavras reais mas insuficiente para proteger a pessoa humana isso é a experiência que ele conta as defesas que existem originam-se dos princípios e portanto do racional muitas vezes sem força para influir na realidade então ele coloca várias coisas racionais que não atingiram a realidade pelo menos de alguns estudos que eu li das intervenções que ele fez a questão do geoteológico ela nunca teve uma ênfase justamente esta qualificação sensível e religiosa que Panikar tenta introduzir a análise entre topos e diálogo segundo Panikar não é possível se nós aceitarmos o racionalismo estrito como parâmetro definitivo do métron da medida de toda a realidade fecha aspas o diálogo não reporta uma operação propriamente física embora a envolva o espaço na perspectiva Panikariana significa a vida então eu sou psicólogo escolar e hoje nós vivemos a moda da base física do espírito como se nós não tivéssemos alma mas só um cérebro então muitas pessoas não percebem que isso é um zeitgeist que é um espírito da época o topos além do espaço físico representa uma conjunção de pontos de contato determinados pelo diálogo a razão isolada torna-se uma razão armada de acordo com Panikar o diferencial está na razão dinamicamente estruturada através da estética do coração por isso que eu citei no início o Papa Francisco através da estética do coração é possível o pertencimento a interconexão expressa pertencimento o ser humano e seu ambiente diz Panikar se pertencem mutuamente o espaço é o vínculo se esse espaço é humano o homem não está dentro do espaço como em uma caixa fecha aspas o diálogo está na base de toda a conexão possível por conseguinte a falta de diálogo seria uma peculiaridade estranha denominada por Panikar de solipsismo que não é o solipsismo teórico se aproxima mais do solipsismo prático defendido na crítica da razão prática de Kant principalmente na introdução à obra feita por Valério Rodin o solipsismo é a ausência de relação embora o solipsismo seja um conceito marginal de Panikar não figurado no index de suas obras sua ocorrência ultrapassa uma centena de vezes que eu li a obra completa e consegui então pinçar toda vez que apareceu o termo se o espaço liga-se a um lugar o topos não está compreendido como uma região exclusivamente uma região exclusivamente espacial o topos em si não regionaliza nada as pessoas talvez o topos continua sendo singular até que haja humanamente a motivação de uma de união humana de dois topos humanos mas uma sociedade solipsista não dialoga não acolhe e não dá espaço dentro do espaço assim o refugiado pode viver em um território sem espaço então o solipsismo ele se divide em duas partes o solipsismo é uma parte é a arrogância e o amor demasiado em que eu caminho e atropelo os outros então a chave do solipsismo prático é a indiferença então o solipsismo traduzido no alemão como selbstsucht ele ele dá uma chave para nós que é aquela pessoa que patologicamente se busca muito a si mesma não existe os outros nessa altura da discussão nos posicionamos em uma questão divisora de águas para entendermos o topos panicariano o espaço opera nas religiões ou as religiões operam o topos a colaboradora intelectual de panicar Milena Carrara determina o sentido da questão nós não vivemos em um tempo e espaço nós somos o tempo e o espaço então muitas ONGs ou outros tipos de ajuda quando não há oportunidade elas fazem oportunidade elas são muitas vezes o tempo e o espaço assim como o ser humano em si não existe o espaço em si para panicar também não existe ambos estão guarnecidos de sentido pela relação de vida no espaço esse aspecto remete à seguinte compreensão as religiões têm o intra neste intra se confere amplitude onde o espaço também se apresenta estou terminando isso equivale à percepção de que todo o nosso conhecimento humano não vem apenas mas de cima Deus iluminação mundo das ideias razão mas também precisa de um receptáculo adequado a partir de baixo do homo do homo políticos quero dizer que nossas ideias também estão enraizadas na terra germinam no tempo e no espaço e podem dialogar com o divino nosso conhecimento também depende da história e da geografia a religião não se funda exclusivamente no espaço mas na interioridade que elabora através do espaço cabe dizer que a religião está presente no espaço porque a interiorizou então eu vejo muitas vezes aspectos duais em que se coloca a política como suprema e daí tem a questão do mundo e as pessoas que estão ali mas em muitos tipos de estratégia é importante ter a questão da trindade onde existem as pessoas o mundo político e o divino e esse divino então é realmente interreligioso de se conhecer isso e essa é uma estratégia que eu acho que é plausível vou arriscar uma hipótese quando Kofi Annan convidou Melo para ocupar um espaço importante no Iraque a leitura ela foi dual e não triática porque Melo ao consolidar o estado do Timor-Leste ele obviamente tinha mexido com o bril de muitos fundamentalismos da nossa terra do planeta e ele foi um alvo e um alvo relativamente fácil no ataque que resultou da morte dele mais 20 pessoas então eu acho que não houve esse tipo de leitura e esse tipo de leitura de uma visão do homopolíticos triádica ela é mais profunda e também nos leva num plano abissal para ver outras grandes implicações que não cheguei a estudar suficientemente e assim eu termino obrigado excelentes contribuições autores pouco conhecidos mas nos enriquecem numa compreensão mais complexa do que do que seja estes movimentos migratórios e sobretudo o refugiado há uma série de dimensões que pela urgência nos levam a pensar sempre em termos econômicos estratégicos e políticos e às vezes a gente esquece questões tão importantes como a geoteologia então elementos novos elementos enriquecedores eu abro para uma ou duas perguntas se alguém tiver algum comentário ou pergunta a fazer eu te pergunto Giovanni você você acha que há um interesse há um respeito há um levar em consideração este aspecto da geoteologia nas políticas aplicadas aos movimentos migratórios e de refugiados ou é uma dimensão completamente desconsiderada Panikar fez uma crítica a Santa Agostinha dizendo que Santa Agostinha havia dicotomizado a Silvitas Dei com a terra e ele a utopia de Panikar é fazer uma consideração triática a gente vê que em vários discursos políticos a religião ela é introduzida mas ela é introduzida como alguma coisa que existe que está ali mas ela acaba sendo contingente então algumas coisas elas não acontecem da forma como foi pensado como a própria invasão do Iraque onde muitas coisas aconteceram muito além da inteligência estratégica militar porque eles não pensaram algumas coisas que envolviam o peso vultoso considerado apenas um apêndice ou uma nota de rodapé que é a religião então eu vejo que a religião ela é apenas em algumas questões políticas mencionada como existente e nada mais muito obrigado sim por favor primeiro agradecer acho que é realmente novedoso a abordagem que apresenta queria só fazer duas provocações uma que no sentido falava da invisibilidade ou seja essa questão de estar no espaço de estar na multidão e não sentir-se integrado a estar na multidão isso nas conversas com os refugiados isso é muito comum porque há uma dificuldade integral diferente eles ficam no meio da multidão no meio da sociedade mas sentir-se parte estão como que isolados a outra coisa era o que o o Balma trabalha muito daí vai para o campo da sociologia que as coisas do medo ou seja se fala dos micronacionalismos e basicamente a dinâmica que usam essa do medo de criar uma espécie de terror criar que o outro diferente ou ameaça não é assim então como é que você vê esse tema do ponto de vista do concreto essa coisa da saída da invisibilidade ou seja e a sociedade ser capaz de integrar essas pessoas reconhecer a sua identidade vamos dizer assim e o outro é como a abordagem filosófica poderia nos ajudar a espantar esses fantasmas do medo do diferente do medo do outro do medo que a gente vai criar como fantasmas na verdade porque no fundo são mitos que vão sendo criados e não é algo concreto realmente ver o outro ser como o meu eu vejo que é importante se romper o solipsismo prático das pessoas não se sentirem até propositavelmente às vezes indiferentes ao diferente que não precisa ser só o refugiado sobre a questão da invisibilidade então o solipsismo ele gera invisibilidade em Novo Hamburgo onde eu moro nós temos muitos refugiados que são denominados de os refugiados da Copa e eu conversei com eles e eles dizem que eles estão de saco cheio porque as instituições educativas de pesquisa abordam eles só para fazerem questionários ninguém conversa com eles então não tem afetividade então ali também existe um um solipsismo eles estão carentes de afeto sobre a invisibilidade o termo quem trabalhou muito isso foi Franz Fanon e quem desenvolveu bastante a questão da invisibilidade da superação dela foi um comentador de Franz Fanon que foi Lewis Gordon o livro tem na nossa biblioteca e que a invisibilidade ela facilmente ela é introjetada então o solipsismo que é uma indiferença ele também é relacional então a superação que eu vejo é através do diálogo mas eu vejo que o estado e vários outros órgãos eles eles devem fomentar o diálogo além da informação e esse diálogo ele não pode ser dialético porque quando o diálogo é dialético ele é binário entre sim e não e quando uma pessoa é muito fragilizar está muito frágil e vulnerável o não que tu diz ela pode tomar pro coração dela e nem foi tua intenção e ela pode interpretar esse não de diversas formas então o diálogo dialético ele não funciona tem que ser um diálogo dialógico um diálogo onde tu vai conhecer a pessoa e ela vai dizer coisas que são muito diferentes ou contrárias a tua vivência e tu não vai entrar em confronto com a diferença que vai surgir nesse diálogo porque tu está conhecendo ela e ela também talvez depois vai também te conhecer porque a necessidade maior é dela não nossa que estamos aqui no nosso território atravessados por costumes e leis e com uma certa segurança então quando eu fui estrangeiro por duas vezes eu vi o quanto que eu parecia que estava flutuando na Holanda e não estava com os pés no chão em termos de segurança isso que eu era um estrangeiro branco considerado às vezes europeu por eles então tinha tudo isso mais ou menos assim eu te respondo mas eu fico devendo ainda mas conversamos outra hora Giovanni muitíssimo obrigado pela tua preparação desse texto e esperamos te ouvir novamente obrigado Marina vou te apresentar tu está me ouvindo? você está me ouvindo? sim estou ouvindo ótimo então me dá um minuto que te apresento a Marina Almeida Rosa ela foi a nossa aluna no PPG no PPG de direito e está hoje trabalhando na Organização das Nações Unidas tu brevemente nos introduz e nos diz o que você está fazendo lá e depois vai apresentar um texto sobre os obstáculos colonialistas à proteção internacional de refugiados então ficamos muito contentes Marina que tu tenha tido este passo de tempo para nos apresentar a tua parte da tua dissertação obrigado obrigada professor obrigado pelo convite então meu boa tarde a todas e todos como professor que o letou antecipou sou egressa do mestrado do PPG em direito da Unicinos e hoje eu trabalho na Organização dos Estados Americanos na OEA em Washington especificamente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos onde eu sou advogada e consultora a atividade na comissão é basicamente fazer o exame das petições de denúncia de violação de direitos humanos eu tenho a responsabilidade de fazer os exames dos casos vinculados sobretudo ao Estado brasileiro e alguns casos que envolvam migração mas em relação a fala em si que foi preparada e foi solicitada ela está diretamente vinculada com um dos objetivos da minha dissertação de mestrado e ela eu acho que em certa medida isso é necessário explicar ela se justifica na medida em que paralelo ao mestrado em direito eu lecionava direito internacional e eu coordenava uma espécie de clínica de imigrantes onde eu já atendia e fazia toda a assistência jurídica e administrativa a imigrantes refugiados da cidade de Porto Alegre e da região metropolitana então quando a gente pergunta e foi isso que foi o norte todo do meu trabalho ela tentar compreender porque que alguns indivíduos são considerados refugiados e outros indivíduos não especificamente o que deu grande o grande norte para o meu trabalho ela questionava porque que quando a gente questiona e a gente olha para situações por exemplo de imigrantes haitianos eles não são considerados refugiados porque que quando a gente pensa em determinados conflitos que acontecem no mundo essas pessoas que fogem por conta desses conflitos elas também não são consideradas refugiadas então a proposta era analisar a partir da matriz teórica da matriz teórica descolonial quais seriam os obstáculos coloniais ao conceito de refúgio mais especificamente se tornou a proteção internacional dos refugiados e para fazer essa análise a gente tinha que se questionar como a gente pode falar em questões de colonialidade ou pressupostos colonialistas no momento em que a gente está discutindo isso em 2019 em 2019 2018 que foi o período da minha pesquisa bom, a gente está falando disso porque a gente foi a partir de um pressuposto que é o pressuposto da minha interlocutora professora Fernanda Friso Bragato de que as consequências do período colonial elas permanecem e permanecem a partir de uma matriz colonial de poder que envolve a colonialidade do poder a colonialidade do ser e a colonialidade do saber e a partir desses três pressupostos que eu comecei a investigar a questão é que quando a gente discute direito internacional a gente inclui um novo fator a ser examinado que é uma teoria que cresce a partir dos anos 90 que se chama TWAIL ou na tradução para o português abordagens terceiro-mindistas para o direito internacional que vai nos dar uma direção bastante semelhante aos estudos descoloniais sobre como é fundado e fundamentado o direito e quem tem poder de influenciar ou não mas nesse momento as TWAIL vão fazer uma análise a partir dos organismos internacionais então quando a gente quer saber quais são os obstáculos coloniais à proteção internacional dos refugiados a gente parte de três grandes obstáculos o primeiro obstáculo ele tem um caráter basicamente vinculado aquilo que as TWAIL vão chamar de característica colonial do direito internacional o que a gente fala quando a gente está falando disso a gente está falando que o direito internacional é uma disciplina jurídica criada não a partir da página de falha ou não a partir da alegação de que os estados são soberanos e iguais mas a gente está partindo de um pressuposto de que o direito internacional é fundamento e é só a partir dele que a gente começa a instaurar todos os processos de colonização com isso o que a gente vai dizer a gente vai dizer que a partir da chegada dos europeus na América a partir de 1492 e isso vai direcionar a proposta tanto do Dusser quanto do Quirrano que se cria uma normativa capaz de trazer as aspirações da Europa do que é justo do que é legal e do que é ser o sujeito de direito e isso vai ser imposto no continente americano a partir disso a gente cria um direito supranacional onde todos aqueles estados ou todas aquelas colônias vão ter que se submeter minimamente isso vai fazer com que a gente vá criando ao longo dos anos um conteúdo de direito internacional que está calcado no que exatamente? Calcado na soberania e na manutenção de hegemonias a gente vai ter uma hegemonia europeia que depois ela vai trocar para o hegemonista estadunidense mas a gente vai ter sempre entre essa região do norte global se a gente for utilizar a expressão correta a concentração de poder de decisões e essa concentração de poder de decisões ela vai impactar diretamente na formação de organismos internacionais então o que as F.A.S. vão propor? As F.A.S. vão propor que bom a gente tem que olhar o direito internacional a partir de dois pressupostos pressupostos 1 a gente tem que pensar e criar um direito internacional desde o sul global e para o sul global na medida em que somente o sul conseguiria criar as perspectivas para o próprio sul e na medida em que também bom a gente não pode simplesmente romper com esse direito que a gente vai ter as F.A.S. 1 nessa linha mas a gente também tem que construir perspectivas diferentes e analisar tudo aquilo que a gente tem de pressuposto europeu, eurocêntrico estadunidense com um pouco mais de crítica no âmbito específico do direito internacional dos refugiados a professora Annie Orford que é uma australiana ela vai sintetizar aquilo que começa a trazer as maiores provocações da minha pesquisa que é hoje os estados do norte justificam e nomeiam de crise de refugiados no sul global em geral a grande justificativa para essa crise nada mais nada menos é do que basicamente uma incapacidade dos estados e dos governos do sul em cuidarem de seus próprios territórios seus próprios territórios dos seus cidadãos e de outros aqueles que estão sob a sua jurisdição a partir dessa crítica da professora Orford a gente vai ter um outro autor das doelhas que vai começar a questionar especificamente o conceito de refugiado que é o Timini que é um professor indiano o Timini vai se questionar por que que a gente tem quatro conceitos de refugiados e só dois são aplicáveis com padrões universais e mais ainda por que que em nenhum momento depois de 1967 que é quando a gente tem a instalação do protocolo adicional a gente passou a questionar a imutabilidade desse conceito então o que a gente vai ter quando a gente examina especificamente os conceitos de refúgio e as propostas trazidas pela professora Orford e pelo professor Tim que a gente tem com o estatuto de 1951 o conceito de que refugiado é todo aquele que deixa seu país de origem ou de domicílio por fundado temor devido a raça religião nacionalidade grupo social opinião política e que tenha fugido da Europa antes de 1º de janeiro de 1951 bom a gente tem então com o estatuto do refugiado a intenção de um conceito de conter e remediar um fluxo de pessoas que estão migrando para onde por causa da segunda guerra para a Europa e para os Estados Unidos só que essas pessoas não migravam exclusivamente para a Europa para os Estados Unidos e a guerra tampouco deixa consequências apenas na Europa e nos Estados Unidos ainda que a Europa seja o epicentro da guerra o que a gente vai ter então é um conceito restrito em termos geográficos e em termos temporais outro ponto que a gente vai examinar é que quando a gente começa a estudar os trabalhos preparatórios a essa convenção específica a gente vai começar a ver Estados do Sul Global se posicionando contrário a esse conceito especificamente quanto a restrição geográfica e aí a gente vai ter várias propostas de Estados principalmente dos que estão mais na zona do Oriente Médio dizendo que eles não aceitam que existe um conceito de refugiado que tenha uma delimitação geográfica e aí a gente tem uma posição extremamente inexplicável do governo francês que é simplesmente dizer se vocês retirarem a restrição geográfica a França não ratifica o tratado a França não assina o tratado e o tratado não vai pra frente razão pela qual acaba se adotando a posição francesa de bom primeiro momento refugiado é só aquele que foge de Europa o que a gente vai ter após é apenas a retirada da limitação temporal e geográfica do estatuto que a gente vai ter com o protocolo de 67 o que o professor Timeney vai questionar ele vai questionar quem é esse sujeito refugiado que esses países europeus querem proteger e o que a gente vai ver analisando toda a historiografia do organismo e dos tratados é que esse sujeito ele vai ser denominado de normal refuge de um refugiado normal quem é esse refugiado normal é um homem branco soviético que de preferência foge do regime porque são essas as pessoas que eles vão buscar proteger em um primeiro momento tanto na OIR quanto com base no estatuto tanto que a gente vai ter depois que a gente examina uma discussão da influência da Alemanha na OIR e na retirada de pressupostos para enfraquecer o organismo quando o organismo tenta em alguma medida resguardar os direitos daqueles que se refugiam no regime nazi fascista então a gente cria um conceito de refugiado para quê? em um primeiro momento talvez para conter uma possível catástrofe humanitária mas também a gente cria segundo o professor Timeney um instrumento capaz de servir a desígnios políticos por que servir a desígnios políticos? porque a gente não pode esquecer que o estatuto é criado quando a guerra acaba e antes da guerra acabar a gente já vai ter entre o governo estadunidense e o governo britânico o alinhamento daquilo que vem a ser a nova política internacional e a nova geopolítica internacional no pós-guerra que é a Guerra Fria então a gente tem um elemento o refugiado como algo extremamente político por que ele vai se converter em algo político e a gente começa a parar e examinar por que certos países a gente considera refugiado e por que outros não? porque o que o Timeney vai propor? ele vai propor que o refugiado se torna uma espécie de moeda de troca no contexto internacional nos organismos internacionais quando a gente tem essa perspectiva exclusivamente do norte por que? porque ele não se volta a ser aquela pessoa que o organismo ou que os estados sobretudo as grandes potências querem proteger ele volta a ser na realidade o reflexo de um estado que as grandes potências querem coibir e em certa medida querem intervir então a gente pode pegar duas experiências bastante simples e que a Vitória já apresentou para vocês que são as questões da Venezuela e do Haiti a gente vai ter um tratamento dado diferente para a comunidade internacional internacional em relação aos haitianos e um comportamento dado completamente diferente pela comunidade internacional em relação por exemplo aos venezuelanos ou ainda se a gente for para experiências africanas a gente vai ter questões da Somália que pessoas não são consideradas refugiadas enquanto em outras regiões onde se há o interesse como por exemplo a Síria em haver uma intervenção a gente considera essas pessoas refugiadas a gente tem esses dois primeiros conceitos mas a gente tem paralelamente a instituição de um conceito que começa a demonstrar o grande problema da definição de refúgio que é o conceito da convenção da OA da convenção da organização dos estados africanos o que essa convenção vai trazer para a gente ela mantém os cinco requisitos do protocolo adicional do estatuto 51 mas ela traz para nós pela primeira vez que o refúgio do sul global ele é diferente e ele é diferente por quê? porque ele é um reflexo também do colonialismo e aí no âmbito latino-americano ele vai se tornar um reflexo não só do colonialismo mas também um reflexo do imperialismo por quê? porque a convenção da OA vai dizer que também é refugiado aquele que deixa o seu lugar de residência ou habitual devido a que? a agressão a ocupação externa a dominação estrangeira ou eventos que venham a perturbar a ordem pública e tornem a sua residência impossível esses três elementos agressão ocupação externa e dominação estrangeira quando a gente pega os conceitos estabelecidos pela Assembleia Geral da ONU pela Corte Internacional de Justiça eles apontam diretamente a práticas coloniais ou seja o que a África está querendo dizer a África está querendo dizer que a gente que foge da África para a África e para outras regiões do mundo como consequência do processo de descolonização e do processo de colonização do continente paralelo a isso a declaração de Cartagena que é a do âmbito latino-americano eu sempre falo em âmbito latino-americano que a gente exclui Canadá e Estados Unidos que não fazem parte dessa declaração e não adotam os preceitos da declaração ela vai ter no seu preâmbulo a inspiração da convenção da OUA e vai dizer que também é refugiado aquele que tenha fugido do seu país por quê? por violência generalizada agressão estrangeira conflitos internos violação massiva de direitos humanos e também questões que perturbem a ordem pública os três primeiros conceitos a violência generalizada agressão estrangeira e os conflitos internos eles remontam a um período dos anos 70 e 80 latino-americano onde a gente tem uma série de interferências dos Estados Unidos de forma direta ou de forma indireta no continente a gente tem a dominação da Nicarágua a gente tem a intervenção indireta a partir do narcotráfico na Colômbia a gente tem uma série de estopim de conflitos e uma série de aumento e uma série não a gente tem um aumento muito grande do fluxo então o que a gente passa a se questionar por que que esses conceitos da África e da América eles não são levados em conta pela ONU pra que sejam tidos também um padrão universal do que que é o refugiado quando a gente analisa esses padrões a partir dos pressupostos da colonialidade do ser do saber e do poder o que vem em primeiro momento também vai estar vinculado aos quails é a capacidade de poder proferir o conhecimento no âmbito internacional no âmbito internacional no âmbito interno o que vai se ter basicamente é que bom a declaração de Cartagena e a declaração da OUA elas não são adotadas em razão do local onde elas foram produzidas porque os seus autores nesse caso os seus países autores não tem autorização epistêmica pra produzir conhecimento e muito menos normativo a nível internacional em um segundo momento a gente vai questionar quem é o indivíduo que está sendo protegido que foi o colega que me antecedeu trabalhou a questão é justamente quando o Fanon vai criar a ideia de Dané a gente pode aproximar essa situação do refugiado porque a gente tem no refugiado principalmente refugiado do sublobal aquele indivíduo que convive constantemente com a morte e se ele convive constantemente com a morte ele não tem nada a perder e nada a ganhar e nada a introduzir naquela nova sociedade então a gente também tem um problema em relação a quem esses tratados esses dois outros tratados estão protegendo bom, eles estão protegendo indivíduos que levam um pequeno problema indivíduos que levam a experiência e aquilo que o norte global causa de volta pra casa por exemplo quando a gente tem a exemplo de um refugiado colombiano que sai da Colômbia e busca por exemplo os Estados Unidos a gente vai ter alguém batendo a porta de Miami que tem consigo toda uma carga de um conflito que foi criado e foi fomentado pelo governo dos Estados Unidos além disso a gente tem com esse refugiado uma pessoa que demonstra para sociedades estáveis ocidentais que o contrato social e aquela lógica estatal liberal e aquela lógica de ser sujeito de direitos pode ser rompida a qualquer momento então a gente vai ter um rechaço a esses indivíduos que demonstram a todo tempo que o norte causa influências no sul ou seja indivíduos que levam de volta o colonialismo e os impactos do colonialismo para casa por fim o que a gente tem é também uma e a gente já trabalhou com as questões de as características do direito internacional enquanto um obstáculo depois a questão de colonialidade de ser e do saber como obstáculo e a gente vai ter algo mais explícito que é a colonialidade do poder especificamente dentro do organismo internacional e a gente vai ver isso em que medida a gente vai ver como esse organismo internacional é criado e quando eu falo de organismo internacional eu falo especificamente do acnuro a despeito de toda a proteção conferida no acnuro o que as tuer e eu sempre vão nos alertar é que bom a gente tem que considerar os avanços da proteção eles são louváveis mas não é porque eles são louváveis que eles não estão sujeitos a críticas e nesse sentido as críticas que podem ter sido ao organismo em si é sobretudo a centralidade decisória cabe exclusivamente ao acnuro da possibilidade de modificar o estatuto e a possibilidade de definir como se administram as questões relativas a refugiados o organismo que estabelece as questões e administra questões relativas a refugiados por exemplo como campos de refugiados eles não comportam a participação de refugiados então isso traz para a gente um questionamento do minholo que é quem fala pelo humano dentro dos direitos humanos e aí a gente pode alterar isso para quem fala pelos refugiados no âmbito do direito internacional dos refugiados aparentemente dentro do acnuro não são refugiados um outro ponto é o que as whales vão fomentar muito é como esse organismo internacional é financiado porque a grande justificativa do acnuro é que não haveria pressuposto financeiro para bancar refugiados quando a gente alarga o conceito e inclui as causas da OUA e as causas de Cartagena só que quando a gente vai trabalhar novamente com os trabalhos preparatórios dos tratados isso é algo que a mim sempre é muito interessante a gente vai ver que o acnuro foi pensado a partir de uma proposta dos Estados Unidos e do Reino Unido em contraposição a uma proposta francesa de que ele deveria ser financiado pelas doações e com o aporte que eles definiram na época para ser o aporte das Nações Unidas para o acnuro ou seja basicamente foi um organismo pensado para não ter dinheiro e por que ele seria um organismo para não ter dinheiro porque a ideia não era acolher os refugiados se não repatriá-los mandar o pessoal de volta manda de volta manda de volta e a gente vai ter menos despesas então esse já seria um primeiro problema quando a gente trabalha com o segundo problema que é o exame de quem determina e quem faz os maiores aportes financeiros para o acnuro que é querendo ou não num contexto de organismos internacionais e de regimes internacionais quem vai mais influenciar na questão da agência na estrutura é ao fim e ao cabo quem consegue fazer o maior aporte financeiro a gente vai ter justamente aqueles estados que hoje apresentam as políticas migratórias mais duras então de cara a gente tinha em 2018 Estados Unidos porque no último relatório do acnuro o Trump ainda não havia confirmado as doações desse ano e a gente tinha a União Europeia então os Estados Unidos por si a gente já conhece o contexto de dificuldades de receber esses migrantes paralelamente a gente tem na União Europeia uma série de tratados que busca dificultar o engrevo de refugiados como Dublin 1 e Dublin 2 a gente vai ter a gente vai ter uma série de dificuldades de obstáculos que estão sim vinculados a um conceito distrito de refúgio e a características inerentes a esses organismos que são características quando a gente adota as tuerias que são características em nem influência de coloniais Marina a gente teria você tem mais um minuto para terminar ou já fechou? já fechei pode passar para as perguntas professor obrigada Marina muitíssimo obrigado eu tenho um relógio aqui tocando te agradeço muito a gente está com o tempo um pouco medido por isso que eu estava tentando te interromper a gente vai ter uns minutinhos para para alguma pergunta ou interação tu consegue enxergar o público ou não? consigo lhe enxergar no momento mas quando fizeram perguntas das outras vezes eu consegui enxergar quem perguntava bom vamos ver se tem alguma questão e algum microfone funcionando que possa ser alcançado se alguém quer fazer alguma pergunta Marina eu fico muito impressionado com as tuas convicções e noto claramente o perfil da tua escola digamos a tradição da Fernanda de toda essa discussão com o Burberry College em Londres etc e acho muito bonito que você tenha incorporado isso com tanta convicção e firmeza a minha pergunta é você esse arcabouço teórico da tradição descolonial etc tem que eco dentro da OEA isso tem algum peso é considerado há mais gente que pensa assim como que porque é um pouco subversivo digamos dentro do cenário internacional me conta um pouco disso ou conta para todos nós isso é um grande paradoxo eu diria porque eu pesquisei por um período com a professora Fernanda justamente os resquícios de colonialidade do poder dentro da organização dos Estados americanos o arcabouço teórico ele não é muito adotado na OEA porque aqui se adota uma perspectiva teórica de direitos humanos que beira o universalismo entretanto quando a gente entra em dois grupos de discussões porque aqui a gente tem divisões por sessões e relatorias eles tem duas relatorias que eu diria que beiram os estudos descoloniais só que elas ainda não se afirmam descoloniais quase que me parece que são a relatoria de povos indígenas porque a gente tem toda a discussão de cosmovisão de direito à propriedade indígena que vai se dissociar daquela ideia liberal de propriedade e é tudo aquilo que a professora Fernanda hoje discute no âmbito do núcleo de direitos humanos e também hoje a relatoria de afrodescendentes que também vai trabalhar com características vinculadas a um racismo epistêmico a um racismo estrutural que estão ao fim e ao cabo também vinculadas ao discurso teórico descolonial entretanto adotar o descolonialismo dentro do OEA é uma tarefa bastante difícil porque a gente tem todo o histórico do órgão tem toda a localização geográfica do órgão que não é tão fácil adotá-lo em Washington e não é uma teoria muito como é que eu posso dizer muito difundida no âmbito primeiro do direito são poucas as instituições principalmente no Brasil que trabalham com isso a gente vai ter principalmente os colombianos com um domínio maior das questões teóricas e os outros países eles ainda estão em uma análise mais pós-colonial não que não seja inserido mas a gente não tem uma difusão tão grande que ao mesmo tempo é uma das minhas grandes críticas da teoria parece que falta voltar a casa e tornar ela mais simples e mais acessível a todos tá bom alguém mais quer fazer alguma pergunta ou intervenção então por conta do horário Marina te agradecemos muito a tua participação e esperamos que nos visites quando venhas aqui para para o sul para o sul global tá muito obrigado então estamos encerrando o nosso encontro a nossa jornada só algum remarks básicos não quero também estenderme mas alguma coisa dentro do grande arco-íris né e a grande diversidade de temas abordados e de de perspectivas né desde a coisa mais preocupante da da passagem do centro até o campo da Unicinos Porto Alegre até estas questões mais globais e de organizações internacionais e direito internacional me parece que o mais destacado que me impressionou mais me afetou é a convicção de cada uma das apresentações parece que cada um que que apresentou apresentou como se fosse a sua própria vida como se isso tivesse sido a sua vida inteira pelo grau de engajamento pelo grau de envolvimento pelo grau de domínio sobre aquilo que estava sendo tratado a esperança colocada em cima a a leitura a aposta a certeza de que esse trabalho tem a ver com com o horizonte de esperança com o horizonte de possibilidades e que a cátedra e a Unicino como instituição jesuita tenta acolher fortificar e dar subsídios para que possa se seguir trabalhando com isso o quanto isso afeta objetivamente a cada um dos migrantes e refugiados a história dirá lá na frente da nossa parte o esforço intelectual o esforço físico o esforço acadêmico de sistematizar organizar abrir possibilidades pensar novas perspectivas e alimentar uns aos outros essa esperança de um mundo mais igual e mais justo então agradeço a todos o esforço aos bolsistas ao pessoal aqui da sala que tão prestativamente cuidou dos detalhes de transmissão etc e a cada um de vocês por ter ficado até o final então espero que a gente possa se encontrar mais vezes para continuar trabalhando neste sentido agradeço Obrigada.